Olá pessoal, Bioindeciso falando e hoje eu vou ensinar como vocês podem ver, qual a coordenada vocês estão Então eu vou ensinar pelo notebook, tá? Que é o que eu tenho, o notebook Porque, tipo assim, eu tive que aprender sozinho, já que eu vi um tutorial E não era de notebook, era de computador e ele mandou clicar outros botões que não funcionou no meu Então vamos lá, e eu tô sem skin porque nessa 1.16 ainda não tem como usar skin Então vamos lá, vocês vão precisar clicar o seguinte, as seguintes teclas juntas, ok? Vocês vão procurar FN aí no computador de vocês, eu vou colocar aqui na tela FN, e vocês vão procurar o F3 O F3 é o que aumenta o áudio, e o FN é o FN, é só isso mesmo Vocês vão clicar os dois juntos e vai aparecer na tela, as coordenadas Eu também vou ensinar como tirar print no próximo vídeo, tá? O vídeo de amanhã eu vou ensinar como vocês podem tirar print Então, como podem ver ali, né? Tipo ali o bloco, o bloco que eu tô O X e Z Que eu tô ali no lado, não tem como eu, tipo, não sei Mas, ó, eu tô ali em 4, né? Eu tô na altura 4 Aí eu posso descer, calma aí Eu tô na altura 3, na 2, na 1 Aí pronto, aqui já vem a Bad Rock, tá vendo? A Bad Rock, Bad Rock, sei lá Então, tá vendo que tá certinho, né? Tudo correto Então, foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha ajudado vocês Se ajudou, se inscreve no canal Deixa seu like com o parceiro Para todas as amigas, para ajudar eles E até o próximo vídeo Tchau Tchau